Opa, boa tarde, boa tarde aí Para vocês aí, no ar, ao vivo e a cores aqui Pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook Aqui virou TV, né? A rádio virou TV Isso é importante que você esteja aqui nos acompanhando Programa de Frente com o Zaidan, né? Hoje é o aniversário do meu amigo Que eu conheci, um grande empreendedor, desbravador Doutor José Aparecido Ribeiro Idealizador da Riviera de São Lourenço Se não fosse o Ribeiro Juntar as terras de Praes Paulista com Fazenda Caraú Hoje Bertioga não teria a Riviera de São Lourenço Um dos maiores empreendimentos do Brasil Em termos de empreendimento sustentável De desenvolvimento sustentável E um dos melhores do mundo também Pois, responsável por isso José Aparecido Ribeiro Juntamente com outro grande amigo meu Doutor Luiz Carlos Pereira de Almeida Da Sobloco Os dois se juntaram E fizeram a Riviera de São Lourenço Bertioga ganhou o maior presente da vida dela Eu fui à Riviera de São Lourenço Costumo falar Que a Bertioga se emancipou de verdade Por causa da Riviera de São Lourenço Quando eu estive em Brasília Em 1989 Que o Lecurgo me encheu o saco Para ir em Brasília Falar com meu padrinho Meu padrinho eu sanei Todo mundo sabe disso Eu nasci em Tutóia Papai era prefeito de Tutóia Quando eu nasci Sanei era prefeito de São Luiz Aí tinha aquele negócio de compadre E eu fui dado Para ser batizado por Sanei Aquele tempo tinha esse negócio Padrinho de batismo Hoje eu acho que nem existe mais isso Se existe é muito pouco Aí eu fui para lá E conversando Fui recebido pelo meu padrinho Na ocasião Aí ele chamou Eduardo Galerando Um dos secretários Um ou dois secretários do presidente José Sanei E pediu Olha O que meu afilhado Precisa aí Se resolve E aí fomos Para o Congresso Nacional E lá encontrei Maurício Najá Deputado federal Que se envolveu No processo de emancipação E Bertioga E Bertioga passou Graças A distância Da sede E Receitas Economia Que a Riviera Gerava para Bertioga Aí nos emancipamos Aí nos emancipamos Eu lembro que Santos mandava Vou falar aqui Daqui a pouquinho Vou falar com a pessoa Que vocês conhecem muito bem Quando a gente era Distrito de Santos Santo mandava em torno De um milhão e meio De dinheiro Para fazer a manutenção Das ruas Por ano Para fazer a manutenção Das ruas De Bertioga Que não tinha nem rua Soltada Tinha nada Era tudo terra Quando aqui Cheguei na década De 60 Cheguei aqui em 64 E Aqui não tinha nada Só tinha ali A Vicente de Carvalho O pia E a balsa Que atracava ali Bem perto do pia Licurgo Mazone Aquele pia de madeira Licurgo Mazone E Que foi dado o nome Licurgo Mazone E aquela balsa Que atracava ali Do lado quase Descia-se De carro ali E Tudo era pelas praias Tinha nada Não tinha uma rua interna De Bertioga A João Ramalho Começou a ser aberta Na década Comecinho de 70 De terra Aí em 76 Ela foi pavimentada 75 Para 76 Primeira rua Pavimentada Que foi Do centro de Bertioga Até o Sesc Até por causa do Sesc A maior colônia De férias Aliás o Sesc Contribuiu muito Para o desenvolvimento De Bertioga Se existe um bairro Hoje chamado Rio da Praia Lá surgiu Por causa das pessoas Que vieram trabalhar Construir o Sesc Em 1948 48 50 Então isso é um pouquinho De história Eu estou contando Um pouquinho De história E aqui Cá estava eu Quando pra cá Chegou um Cabeludo Um hippie Cabeludo Olha Caramba Só faltava Viola Para cantar Cidadão Mas Mas ele não sabia Tocar viola Mas pra cá Chegou Foi lá No Ferreira de Sá Meu amigo Ferreira de Sá Que já está No Oriente Eterno E lá Começou Um pedaço Da sua vida Profissional Chegou aqui Se eu não me engano Se não me falha A memória 1979 Cabeludo Cabelo Preto Cabeludão Parecia o Roberto Carlos Na época Aquele cabelo preto Bigode Barba Cara É hippie mesmo Eu falei Mais um hippie Em Bertioga Naquela época Não se fumava maconha Era pouco Fumava maconha Naquela época Figura essa Que veio a ser Administrador De Bertioga Quando o justo Se elegeu prefeito Depois da administração Se candidatou A prefeito Em 1992 E foi o primeiro Prefeito De Bertioga Então ele conhece Muito de Bertioga O Landini Está fazendo 45 45 anos De Bertioga 45 anos Vai fazer Eu acho que você chegou aqui Em junho Ou julho Julho né Você chegou aqui Meio do ano É meio do ano Te acabaram Ela fazia até ainda É Exatamente Você chegou aqui Nessa época Minha memória Está boa ainda É um perigo Isso daí E aí chegou O Landini Aqui E eu estava falando Bertioga se emancipou O Landini ajudou Na emancipação De Bertioga Ele com aquela Lapiseira Número 7 Dele Fez o símbolo Do 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 Fizemos E assim Emancipamos Bertioga Dia 19 de maio De 1991 mais de 90% da população votante disse sim, vamos se libertar de Santos. Aí, Holandine foi o primeiro prefeito. Lá, como primeiro orçamento para 1993, já partimos de 10 milhões e realizou esse orçamento. Vê a diferença. E hoje, Bertioga trabalha com orçamento de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Bertioga trabalha. Tem uma dívida aí de em torno de 400 milhões empréstimos feitos com a Caixa Econômica Federal. Empréstimos esses destinados ao desenvolvimento da cidade também, que é pavimentação, drenagem, obras de infraestrutura. Mas Bertioga está caminhando. Essa é a verdade. Eu quero falar com essa figura aí, que vai contar também um pouco de história. Boa tarde, Holandine. Boa tarde, Zaidan. Obrigado por essa oportunidade de matar a saudade. Eu acho que aquele período foi muito bom, foi muito gostoso, que a gente estava começando. Bertioga, a primeira gestão principalmente. Foi tudo feito com amor, com carinho. Levamos as cadeiras de casa. Não tinha nem cadeira, as máquinas de escrever. Enfim, eu acho que você estava falando aí, voltei meu tempo lá atrás, né? E realmente, pena que foi muito rápido, né? A vida passou muito rápido, né? Mas é uma alegria estar aqui, obrigado por essa oportunidade, nesse momento tão importante, né? Aliás, no dia tão importante, né? Hoje o dia é da mentira, né? É, mas não é tão verdade, aqui não tem mentira. Exatamente, hoje a gente sempre foi o contrário das coisas, né? Então, eu acho que é um dia importante para mim, um dia muito importante para mim, em que você me abre esse espaço para eu falar com a nossa comunidade, né? Tipo, o momento que eu estou vivendo uma alegria tão grande, né? De ter, pela justiça aí, pela questão eleitoral, resgatado. Então, Olanine, você foi prefeito de 93 a 96, naquela época não tinha reeleição, né? A reeleição começou em 2001, né? Em 2000, aliás, na eleição de 2000. Depois você voltou em 2009, ficou até 2016. 12, reeleito em 2016. Não, ficou até 2016, você foi reeleito em 2012. Então, e também foi administrador de Bertioca. Você tem uma vasta experiência política, você foi prefeito três vezes de Bertioca, né? Ou seja, você foi o único prefeito que realizou três mandatos. Está parecendo o Lula, né? O Lula está no seu terceiro mandato também, seu terceiro governo, né? Mas, Olanine, e recentemente, todo mundo, infelizmente, né? Todo mundo que passa por uma prefeitura sai cheio de processos. Cheio de processos, essa é a verdade. Mas, recentemente, a justiça te isentou, te absorveu desse processo. Você poderia contar um pouquinho para nós sobre isso? Porque eu acho que hoje é um dia de alegria para você, né, velho? Ixi, parece mentira. É. É tão bom que parece mentira. O Kassab mandou, porque eu mandei o link para você, o Kassab falou assim, vê se o Lula não vai falar mentira aí, Zaidan. É, porque é o primeiro, né? Não, não. Eu acho que quem me conhece sabe que a gente paga qualquer preço para ser verdadeiro, né, Zaidan? Eu acho que é importante, né, um homem andar de cabeça erguida, né, poder contar com as pessoas e ter respeito, ser respeitado, né, ter carinho da comunidade. Mas eu vivia, viu, Zaidan? Eu vivia um momento muito complicado, porque, como você disse, toda e qualquer pessoa que passa, né, por uma administração tem os processos, né? Porque é difícil uma administração tão grande, tão cheia de detalhes, a própria legislação é muito cheia de detalhes, é muito difícil, né, passar por uma administração e não ter alguma falha em algum setor, em alguma coisa. Claro, você tem erros administrativos, né, de preenchimento de papel, mas também tem alguns erros que são dolosos, né? Existem erros aí que a gente vê Brasil afora que são dolosos, né? O cara rouba, faz coisas erradas, né? E não é o nosso caso, né, quando a gente optou... Não é o joguinho do maluco, rouba, mas faz. É, não. Quando a gente fez opção, né, por investir, principalmente na educação, né, de fazer uma atitude moderna, principalmente porque a cidade estava começando, ainda estamos, né, como jovem, mas a cidade estava mais nova ainda, precisava começar pelo começo, e começar pelo começo é a educação, né, Zaidan? A gente sabe o quanto é importante a educação e quisemos inovar, né? Tivemos lá a nossa dedicação, por exemplo, você acompanhou desde o primeiro momento, né, até antes da primeira gestão, você acompanhou, né, o quanto foi importante. A gente não tinha cadeira para sentar, mas nós montamos uma orquestra, né? Porque a gente precisava trabalhar, lapidar as pessoas, principalmente as crianças, né? Eu me lembro que um vereador, na época, chegou e falou assim, ah, mas você fica aí com esse negócio de música, a rua está cheia de buraco. E eu respondi, eu prefiro buraco na rua do que buraco na alma, lembra disso? Lembro. Eu prefiro buraco na rua do que buraco na rua. Na época, a Câmara cortou uma verba, não aprovou uma verba que você ajudava a Fundação de Artes e Ofícios de Bertioga, a FAO. Nossa FAO. É, eu lembro disso. Mas eu acho que quem viveu aquele momento sabe da nossa intenção, da nossa preocupação, principalmente em construir, né, uma sociedade sólida, pé no chão, culta, né? Desde o primeiro momento, quando a gente teve que fazer o concurso público, nós tivemos 60 e poucos por cento de quem passou no concurso, que eram pessoas de fora, que, claro, depois vieram ser munícipes de Bertioga e compõem a nossa família, né? Foi em 1993 para 90... Não, não, foi em 94. 94, 94, primeiro concurso. É, porque a lei exigia, né, e não tinha opção. Eu queria ficar com os funcionários que eram de Bertioga, mas era da prefeitura de Santos. Isso, exatamente. Tinha que devolver, né? Tinha uma lei 695, uma coisa assim, eu lembro disso. Só você mesmo, para lembrar isso. Lembro, lembro. Aí, Zaidan, a gente teve que fazer o concurso e muita gente que passou era de fora. Por quê? Porque os nossos filhos não tinham formação, não tinham diploma, né, para participar dos concursos públicos. Nós passamos a dar o transporte universitário gratuito, preparar os nossos filhos, não só ter diploma, mas também se ilustrar para fazer um concurso e passar, né, e a gente ser administrado por gente daqui, que sente, né, o amor pela cidade e tal, e essa era a visão nossa, né? E que, graças a Deus, até hoje, né, Zaidan? Esses ônibus universitários estão até hoje, né? Todos os administradores que passaram mantiveram essa decisão. É preparar, né, os nossos filhos, né, de Bertioga, para que tenham um espaço, que tenham um lugar. Bertioga ia crescer, a gente sabia que ela ia crescer, desenvolver, ela ia ter os benefícios e os problemas, né? Sabíamos que ia ser assim e assim foi, né? Eu acho que nós plantamos uma semente com amor, com carinho, com responsabilidade, né? E cada momento foi um momento, né, como você disse. Nós tínhamos um orçamento grande perto do que a gente recebia de Santos, né? Era muito pouco que vinha para Bertioga, mas era grande, o primeiro orçamento já era grande, né? Imagina aquele orçamento que era grande em relação a hoje, né? Imagina o que se pode fazer... Hoje é 100 vezes mais o seu primeiro orçamento. Então, eu acho assim, fizemos o melhor possível, né? Tenho certeza e graças a Deus, acho que o Bertioga deu sorte nesse sentido, né? Todos os governantes sempre procuraram dar o melhor de si, fazer o melhor, fazer o máximo possível, cada um com as suas dificuldades, com os seus momentos, né? Hoje temos o Caio aí como prefeito, bom prefeito, está fazendo. Então, faz parte desse time, né, de continuidade, né, do trabalho de Bertioga. Uns puderam fazer um pouco mais, outros um pouco menos, mas pôde andar, né, pôde preparar, né? Você acompanhou quantas coisas que a gente queria fazer naquele momento, naquele momento não permitia por uma série de razões. Não dá para asfaltar uma rua que não tenha o saneamento embaixo, né? E a gente sempre teve essa responsabilidade. Mas, enfim, está aí, eu acho que o Bertioga hoje está em um momento importante. O prefeito, você, com essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, você está apto a concorrer a qualquer cargo público? Sim. Sim. Você pode se candidatar... A qualquer coisa. Você pode se candidatar a prefeito, o vereador... Esse ano só vereador, vice-prefeito e prefeito. É. Esse ano só tem isso. Mas você está apto a isso? Está apto a isso. Graças a Deus, eu acho que isso significou para mim, Zé Dan, muito. Porque, olha bem, por mais que tenha certeza dos meus atos, eu sempre andei de cabeça erguida, não atravesso a rua por causa de alguém, não. Eu acho que a gente tem esse reconhecimento da comunidade. Pelo contrário, né? Cada lugar que a gente vai tem o amor, o carinho, né? As palavras, muitas vezes até me emocionam, mas... Sempre é uma fechazinha, sempre é uma dúvida, né? Que eu não queria que acontecesse. Porque eu penso assim, Zé Dan, eu me dediquei, né? Você acompanhou, eu me dediquei 24 horas por dia, todos os dias, né? Sacrifiquei minha família, né? Mas fiz ativo tudo com amor, com carinho e tal. Depois chega um momento, imagina, por conta de uma 0,36% que gastou numa secretaria, não podia ter gasto naquela secretaria. Ninguém falou, não, pegou o dinheiro e levou para casa. Não é isso. Não teve dovel nessas ações. Não, não teve. Era um erro... Era um erro... Não sei desligar isso aqui. Era um erro administrativo, de preenchimento, tá certo? Imagina, uma prefeitura do tamanho que é, você não tem, né, as dificuldades. Isso não significa que a gente não destinou o dinheiro para melhorar. Tanto que melhoramos 35% no IDEB-DESP, né? Que é a qualificação, o estudo de qualidade do nosso aluno, melhoramos 35%. Isso não cai do céu, né? Claro que isso se deu por conta do tipo de investimento que a gente fez. Que o Tribunal de Contas entendeu que não era... Aquele dinheiro não podia ser gasto, o dinheiro da educação. Como se não fosse para ter um resultado bom na educação, né? Enfim, a lei é isso, a lei é fria e foi assim. E agora a própria justiça, né? Ela corrige isso quando ela separa o que é um erro administrativo, involuntário, né? De um gestor, de um prefeito, de um erro que é grave, né? Quantos casos a gente conhece de desvio de dinheiro, coisa assim, né? Que não é isso, não foi isso. Então, eu fiquei sempre com esse processo, com essa coisa, né? Eleição passada, cheguei na eleição passada, Ah, o rendimento não pode ser candidato porque tem processo, está sendo processado. Quem tem processo é bandido, Zaidan, eu não sou bandido. Entendeu? Eu sempre fui uma pessoa prova, assim, me acompanhou. Entendeu? Eu sempre me doei, me dediquei e tal. Eu não merecia isso. Meus filhos não mereciam isso. Entendeu? Meus amigos, minhas equipes. Quantas equipes dentro da administração que trabalharam comigo, funcionários. Quantas pessoas que eu representei e represento até hoje. Quer dizer, negar isso para uma pessoa que tem um patrimônio, um histórico desse, é negar as pessoas que participaram. É negar a doação da própria família, né? Para se dedicar. Se acompanhou, era 24 horas por dia mesmo, né? Entendeu? Então, eu acho que hoje, você não imagina a alegria que eu estou de poder recuperar isso. Depois de chegar na última eleição e votar, e não poder votar. Eu não pude votar, Zaidan. Você acredita nisso? Eu não pude votar por quê? Porque faltou 0,33. O que é isso? Sabe? Como é que é isso? Tudo que a gente vê acontecendo nesse país lá fora. Então, eu sempre me senti injustiçado. E é claro que eu representando minha família, meus amigos, funcionários, a equipe. Eu representei todo esse pessoal, né? Então, resgatar isso, para mim, foi uma grande vitória. Volto a dizer, não que eu tinha motivo para andar de cabeça baixa. Mas, a partir daí, eu posso sentar em uma mesa hoje e falar que eu quero ser candidato a qualquer coisa. Eu tenho a liberdade de poder me propor a qualquer composição e tal. E é claro, sempre olhando e gelando para a cidade. Tem umas coisas que a gente não entende. Hoje eu entrevistei a prefeita de Ubatuba. Ela foi sacada. Ela foi vilipendiada do seu mandato, que o povo a elegeu, a colocou lá por uma trama do vice-prefeito e de alguns vereadores. Porque ela comprou pãozinho de uma padaria que é do cunhado, do primo, da rapariga do cabo. Entendeu? Aí, armaram isso e a Câmara a caçou. E a Justiça, quinta-feira, devolveu o mandato a ela. Então, eu fico analisando, o político coloca o nome dele na urna, passa por um processo de escolha. Porque não é fácil ser candidato, mas tem que andar, gastar a sola de sapato, conversar, convencer as pessoas que você é o melhor, que você é bom, sabe? Tem gente que se elege no gabinete, sai comprando os eleitores. Mas a maior parte sai conquistando os eleitores. Se for no CRIU e ver o abraço que eu recebo, cara, a emoção que eu tenho, nossa senhora. Isso é muito bom. Vale a pena. É bom quando as pessoas estão lá do outro lado da rua, te veem através da rua para te dar um abraço. Infeliz o político que não passa por esse processo do carinho do povo. Sim, sim, sim. É o que fica. Agora, de repente, por uma trama ardilada aí, por alguns eleadores, ou mesmo por entendimento da justiça, você é sacado do seu cargo que os eleitores te elegeram, deram lá e colocaram. E ela falou exatamente isso hoje, a prefeita de Ubatuba. Falou o quanto isso é triste, sabe? Nesse período que você ficou nessa suspensa aí, ah, estou com processo, estou inelegível. Você estava inelegível, né? Sim. O que passou pela sua cabeça? Zé Dan, eu aproveitei muito disso. Eu acho que o exemplo que a gente teve aqui, o que a gente construiu aqui, o que a gente viveu aqui em Bertioga, desde o primeiro mandato, essa história toda, eu levei para a Associação Paulista de Municípios, a PM. A PM é uma entidade que congrega todos os municípios do estado de São Paulo, entendeu? Então, ali eu tenho contato com prefeitos, com vereadores. 645. 645 municípios, né? Então, a gente tem contato com prefeito, com vereador e tal, e eu pude levar isso, né? Eu pude levar a minha preocupação, porque a partir do momento em que um homem de bem, ele entra num processo de, se propõe a ser um prefeito, por exemplo, né? Se eu for um prefeito, ele corre todos esses riscos. Então, as pessoas pensam 10 vezes antes de se propor a isso, né? Esse espaço vai ficando para quem? Você entendeu? Quer dizer, pessoas, eu vejo até me excluindo aí, até me excluindo aí por conta de poder dar um exemplo mais livre. Quantos ex-prefeitos têm capacidade, conhecimento, é querido pelo povo e tal, por causa de uma vírgula? Porque assinou com a caneta de cor diferente. A comunidade fica sem esse produto desse político, desse homem experiente. Então, essa histeria da lei, ela tolheu a comunidade de teus bem feitos. Esquece, Bertioga, até para eu poder ficar mais à vontade. Quantas cidades eu conheço que têm excelentes ex-prefeitos que poderiam estar produzindo para o seu povo? De mão limpa, capaz, querido pelo próprio povo. Como se diz, o exercício da democracia, o povo gosta, o povo quer, mas a lei não deixa porque é por causa da vírgula, por causa do... Então, eu acho que isso, eu pude, com esse exemplo, isso que nós vemos aqui, eu pude tirar a casquinha da ferida o tempo todo. Todo lugar que eu tive, eu tenho convívio com o secretário, com o ministro, com o presidente de república, com o governador. Então, eu pude, em todos esses momentos, usar isso como uma experiência. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Agora, o Tribunal de Contas tem conselheiros que estão aposentando. Rodrigo Garcia, enquanto governador, ele tinha a tarefa, estava na mão dele, a tarefa de nomear três novos nomes. Eu sugeria a ele que nomeasse alguém que tivesse uma experiência recente. Ah, mas o Beraldo, o conselheiro Beraldo, ele foi prefeito. Eu fui prefeito quando eu fui prefeito a primeira vez. Não tem nada a ver aquilo com o que acontece hoje. As regras mudaram todas. Entendeu? Muitos dos processos que eu acabei tendo, eles foram em função de eu ter... Até junto com o Neizinho, o vereador estava lá, estava entrando no carro, passou do outro lado o conselheiro Beraldo. O conselheiro Beraldo, ele foi prefeito quando eu fui prefeito a primeira vez. E nós conversamos. Porque do outro lado da rua, ele me cumprimenta. O prefeito Orlandini, depois de quantos anos, sem a gente estar em contato. Entendeu por quê? Porque ficou marcado. Nós éramos referência. O tribunal de contas, ele tinha a Bertioga como uma referência. Dava a Bertioga como um exemplo. De repente vai lá, condena por conta de uma coisa que... A lei foi feita exigindo, a lei exige que o prefeito, ele invista, do dinheiro da prefeitura, ele invista 25% na educação e 15% na saúde. Para garantir a qualidade dessa saúde. É o mínimo. O mínimo. Se investir mais, não tem problema. Não tem problema. Qual município que investe menos? É que eles não consideram, mas com certeza todo município investe mais. Mas não vamos chegar aí. Quantos desses valores são de responsabilidade de outras esferas? Governo do Estado, governo federal. A saúde, a educação, eles têm essas obrigações. Então, eu vejo assim, Zaidan. Essa lei, ela precisava de ter essa revisão. E graças a essa lei, eu acredito que... É, deu uma afrouxada, né, nessa lei de... Afrouxada, eu não gosto desse termo, não. Não, não é afrouxada. Eu digo porque existia o dolo... Ficou. É, o dolo, né. 0,20... Como você falou, 0,36, você foi condenado, mas não teve dolo nessa ação. Entendeu? Então, e... E o tribunal, ele entendeu que quando não é o dolo... Sim. Passa, não é? Sim, sim. Uma coisa, uma coisa... É. Eu me lembro que quando lá atrás eu conversava com o Márcio França, ele era secretário. Estou batendo papo com ele um dia e ele falou pra mim, falou, eu era deputado, constituinte. Quando nós fizemos esse artigo, essa coisa da ficha limpa e tal, a lei está sendo interpretada errada. Não pode pôr na mesma vala esse tipo de coisa. Então, se você vai entrar numa empresa, que alguém lá na empresa, muita coisa, muitos erros não passam muitas vezes nem na mão do prefeito, é da máquina, é do andamento da máquina, mas o prefeito é responsável. Entendeu? Então, se não houver a característica de que o cara teve a intenção de fazer a coisa errada, tem dolo. Entendeu? Tem dolo, tem interesse. Se locupletou de alguma coisa, desviou dinheiro, alguma coisa, tudo bem. Entendeu? Eu acho que tem que separar mesmo o joio do trigo. Mas, precisa separar também, né? Eu acho que não é defender os indefensáveis, mas tem que defender os defensáveis, né? Eu acho que há bem da continuidade, porque quais são as pessoas, quais são as pessoas competentes, capazes, estabilizadas na vida, que vão se posicionar numa prefeitura, né? Correr risco assim. O prefeito, já tem algumas mensagens aqui. Vinícius, separa aí as mensagens aí que vêm pelo YouTube, pelo Face também e pelo WhatsApp da rádio, vai separando, mas eu tenho uma aqui, do prefeito de Guarujá, ele manda, ele está assistindo o programa e manda, grande Holandine, toda a minha gratidão a esse homem sábio e de bom coração. Me ensinou que em política a coerência é fundamental e mais forte do que a lealdade. Ele mandou um áudio aqui, vamos escutar o áudio dele? Mandou um áudio aqui. Zaidan, manda um fortíssimo abraço ao Orlandine, tenho profunda admiração e respeito por ele e só quem passou por essa cadeira sabe as agruras que é ser prefeito, ser gestor público nos tempos atuais, tá? Diga que transmita aí um fortíssimo e fraterno abraço, tá? E espero em breve vê-lo novamente aí compartilhar um almoço, um jantar pra gente bater um bom papo, de política ou não de política. Ele é sempre uma pessoa extremamente agradável, numa conversa, uma pessoa que eu tenho profunda gratidão, até porque me acolheu também num momento muito difícil da minha vida, tá? Forte abraço, Orlandine. Abraço, Valter. Obrigado, obrigado por esse carinho e tal, né? Eu acho que realmente é passar pela administração é um aprendizado, né? É uma escola, né? Administração pública municipal é a maior escola que tem de política, né? Como dizia o Montoro, né, Zaidan, o cidadão, ele não mora no Estado, ele não mora na União, né? Ele mora no município, é no município que o cara nasce, cresce, morre, casa, né? Tudo acontece no município. A Constituição de 88, Zaidan, ela cometeu algumas falhas. É claro que nem tudo é perfeito, né? Foi muito boa, é importante a Constituição, mas ela comete algumas falhas, onde ela, quando ela atribui, por exemplo, é... Que exemplo que eu vou dar? Por exemplo, ó, achei um exemplo. O prefeito, ele tem a tarefa na saúde de fazer tal, tal, tal e tal procedimento. Ele vai até aqui, aí é responsabilidade da prefeitura. Se um munícipe precisa de algo maior, mais do que isso, o prefeito não é responsável por isso, mas é o cidadão dele, é o munícipe dele que está em jogo, a vida dele que está em jogo. Como é que o prefeito fala não? Então, o que acaba acontecendo? Esse negócio que eu te falei dos 15% da saúde e 25% da educação, é gasto muito mais, é gasto muito mais, porque atribuiu-se ao município muitas tarefas, tá certo? Que não pode recolher. Eu me lembro, quando na primeira gestão, nós tínhamos 500 procedimentos e já fazíamos 3 mil. O SUS só repassava para o município 500 procedimentos. Ainda assim mesmo, passava, era 4 reais, entendeu? Então, a carga vem nas costas de quem? Do prefeito. Quem deixou morrer o cidadão lá, foi o prefeito, entendeu? Isso é injusto, está errado. Essas coisas precisam ser corrigidas. Educação, quantas coisas... Zaidan, olha o exemplo que eu vou dar para você. Se o prefeito Caio Ordo falar assim, eu quero dar aula de surf para a rede municipal de ensino. Incorporar o surf na educação, até porque vivemos em praia, né? E tem que ser dentro da escola. Não pode ser dentro da escola. Entendeu? Que absurdo, né? São coisas que são, assim, que precisam ser revistas, né? Ou fica tudo nas costas do prefeito mesmo, né? O prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, também mandando... Grande Olanine. Foi prefeito junto com ele de 2009 a 2016. E ele está lá, tentando a reeleição agora. Reeleito, né? Até reeleito. A gente percebe o quanto a comunidade entende, respeita, entende a gestão, a dificuldade e o que se pode fazer e o que se faz. Quanto o Colucci se dedica, quanto o Colucci se empenha em atrair de verba, em lutar pela lei e tal, em buscar. É combativo, né? E o Colucci tem uma maneira, um jeito de ser, tem um pouco diferente do meu, né? É bravo e tal, e vira mesmo, né? E é uma figura marcante, Colucci. Gosto muito do Colucci. Deixar um abração pra ele. Paulinho Mangoguá também, o Paulinho. Mandando um abraço pra você. Pra candidato a prefeito em Mangoguá. Paulo Viasovski. Mandando um abraço pra você também. Paulinho ganhou a eleição, a reeleição. Ele era perfeito, nós fomos perfeitos juntos. Ele ganhou a reeleição. Ganhou a reeleição. E os, alguns empresários da cidade tinham um posto outdoor, dizendo as coisas que foram feitas. Pessoas da, empresários da cidade. Ele perdeu, ele perdeu, ele não pôde assumir. Ele não assumiu, ganhou e não levou. Foi oito anos de castigo aí, sem produzir, eu digo. Quem perdeu, foi ele. Ele é um cara capaz, honesto, competente. Muito capaz. Pujante mesmo, é um cara pujante, tal, guerreiro, batalhador. Esse cara podia estar produzindo esses oito anos, né? Não que o outro que entrou não tenha produzido. Mas ele, com a experiência dele, com certeza, quem perdeu? A comunidade. É verdade, é verdade, viu? Vai lá, tá voltando lá e vai ver a eleição lá, viu? Pelas pesquisas que tá dizendo lá, viu? Ele vai chegar lá. Vamos ver. O Mangoguá merece o Paulinho. Também acho, viu? É, com certeza ele é pujante. Tem que ser uma... Também acho. A prefeita de Ubatuba, também, mandando um abraço. Passei por isso também, mas já tô de volta aqui. Maravilha, parabéns, prefeita. Parabéns. Flávia, Pascual. Você sabe que, quando a gente se candidata, a gente não tem noção do que vem pela frente, né? E a gente, aos poucos, vai descobrindo, vai entendendo que você tem uma parte de alegria, uma parte de tristeza, né? E, muitas vezes, empata. Outras vezes, uma outra parte sobe um pouquinho mais, tal, né? Essa régua, mas a gente tem uma satisfação tão grande quando a gente pode fazer alguma coisa, né? A cada dificuldade, a cada sofrimento que a gente tem, é vencido, é superado, né? Quando a gente consegue fazer alguma coisa, né? Ter alguma... Fazer alguma coisa pra comunidade, pras pessoas, né? Eu acho que... Zaidan, eu encontrei com uma moça, outro dia, e ela disse assim, ela tava com a filhinha, olha que coisa doida isso. Ela tava com a filhinha, né? Eu encontrei com ela no Crio. Aí, começamos a conversar, tal, e ela falou assim pra mim, o senhor era administrador de Bertioga, e foi no parquinho, no Delfino, né? Delfino era o parquinho, né? O senhor foi no parquinho, pegou uma caneta bi, e fez um reloginho, no braço de cada um de nós. Eu era uma daquelas crianças, eu tinha menos idade do que tem minha filha. Eu nunca vou esquecer isso. Então, o que eu digo, Zaidan, que a administragem e uma cidade, um país, até um estado, é a conciliação disso, né? Eu acho que quanto significou pra aquela mulher, pra aquela... A educação dela pra com a filha, né? Um gesto. O que que precisou pra isso? De uma caneta bi, né? Era um gesto, né? Tá certo que aquele momento era um momento que a gente tinha até mais... Era menos gente, né? Tinha mais tempo, tinha mais condições e tal. Mas tinha também limitações orçamentárias, né? É. Mas isso, por exemplo, não precisava. Não dependia de orçamento nenhum pra eu pegar a caneta e fazer um reloginho no braço daquela criança, entendeu? Então, esses gestos, eu acho que são muito importantes. que um governante tem que conciliar, né? É uma administração humanizada. É isso aí. Humanizada. Humanizada. Ah, humanizada. Olha, até... Você tem um bocado de fã, hein, cara? Bocado de fã. Mas pergunta aí, Brandi. Solta aí. Marcos Harum Costa, melhor prefeito de Bertioga. Riscou toda a cidade. Plano diretor que respeitava a fauna e flora. Meu ídolo. Muitos programas benéficos da sociedade de Bertioga. Além de exemplo. Seus filhos estudaram na mesma escola que nós. É aquele sentimento de pertencimento, né? Aquela coisa, né? Sim. Cruzar na rua, conversar, né? Isso daí, né? É isso aí, né? Tem mais aí, Brandi? A Maurício Sousa, se ele estivesse dentro de uma penitenciária, poderia votar? Mundo hipócrita. Onde bandidos votam e ele não pode. É verdade, viu? É um sentimento, Maurício. É um sentimento que a gente tinha... É o que eu falei para o Zaidan no começo. Embora eu não tenha nenhuma razão para baixar a cabeça, andar de cabeça baixa, mas sempre me fez muito mal. Principalmente quando você vê exatamente o exemplo que você está dando. Tanta coisa acontecendo no país, tanta coisa que a gente está constatando, tanta coisa dessa aí e a gente não poder produzir. Eu sempre associei, Zaidan, assim... Mais uma vez eu vou pedir licença para excluir meu nome, me excluir dessa lista, para poder ficar à vontade. Quantos ex-prefeitos, a nível do Brasil até, no estado de São Paulo, quantos prefeitos poderiam estar produzindo para as suas comunidades, com capacidade, com amor, com carinho, com respeito, com bem querer da comunidade? Tem mais perguntas aí? Um abraço, Maurício. Obrigado. Quem não? Oh, Dona Lúcia. Lúcia Campos, Dona Lúcia. Muito boa, meu amigo. Prefeito Mauro, é gente boa, merecia mesmo acabar com essa tristeza. Brilhante ao mesmo tempo, humilde, sempre igual. O mesmo, o poder nunca subiu em sua cabeça. Lúcia Campos, cabelo vermelho. É, Dona Lúcia, querida Dona Lúcia. Eu tenho até hoje um coração vermelho de vidro que ela me deu, eu guardo isso bem guardado. Daniel Liberato, abraço ao Mauro e ao Zaidan, duas lendas e grandes amigos. É lenda, né? Perfeito. Obrigado. Após oito anos que você largou o cargo, vai fazer oito anos agora, dia 31 de dezembro, você acha que você ainda está preparado para assumir a administração de Bertioga? Ou participar de uma próxima administração? Zaidan, eu acho assim, é... Como é que eu vou te explicar? É, eu, quando eu deixei a administração, eu fui para a Associação Paulista de Municípios. Sim. Eu não parei de tratar desses assuntos, de lidar com o prefeito, de lidar com o governador, de lidar com o presidente, lidar com o ministro, com o secretário. Então, eu tenho toda uma... Você tem um network grande. É, um ambiente, né? Você pode falar com qualquer político aí que sabe quem é o Orlandini, tem carinho. Claro que a gente tendo uma possibilidade, né, de exercer um... Qualquer que seja uma participação, esses benfeitorias, elas se transformam em benfeitorias para a cidade, né? Então, eu vejo assim, eu acho que... Eu não terminei o mandato há oito anos atrás e pus na gaveta a chave e fui para... Eu acho que a gente continuou vivendo isso tudo. Mas, eu quero te reforçar aqui, Zaidan. Você tem vontade? O quê? Você tem vontade? Às vezes... Sabe que às vezes a gente tem vontade e fala... Putz, eu posso... Porque você já foi picado pelo bichinho lá, né? O bichinho já picou. O dengo. É, isso não sai... O bichinho do dengo. Isso não sai do sangue, isso. Tem vontade de voltar? Ou como prefeito, ou como vice, ou como... Que partido você está hoje? Eu estou no União. 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 Porque eu estava no PSL. União, União. Eu estava no PSL, que se juntou com o Democratas, virou União. União, hoje faz parte do arco de aliança do atual prefeito Caio Matheus. Marcelo Reares é o presidente, né? Se você voltasse, seria nesse guarda-chuva do prefeito Caio Matheus, ou no guarda-chuva do pré-candidato a prefeito Matheus Rodrigo? Eu tenho visto você muito junto ali do Matheus Rodrigo, até pela afinidade também que você tem com o Toninho Rodrigo, com a família Rodrigo, né? Uma vida inteira. Que é uma família tradicional em Bertioga. Você responde se quiser. Pergunta está feita. Ah, claro, não tem compromisso nenhum de mais ou menos, imagina. O Zaydan, eu vejo assim, eu tinha uma definição de nem participar muito diretamente do processo eleitoral por conta desse impedimento. A partir do momento que eu tenho isso aí, essa liberdade, eu fico mais à vontade, é mais legítimo eu participar e até poder dar minha palpite, minha opinião. Porque você tem até domingo para mudar de partido. Não, até o dia 5, né? É, até domingo. 5 é domingo? É. Mas sabe de domingo quanto? Conta. Conta, né? Conta. Segunda-feira tem que estar tudo preparado. Zaydan. Você vai permanecer na União Brasil? Zaydan, não devo. Não vai permanecer. Não devo permanecer não só por conta da definição que tem hoje em Bertioga. Sim. Mas também pela razão que eu era de um partido. Eu entrei no PSL, que era o partido do Bozela, que foi eleito na onda Bolsonaro. Sim. Bozela foi eleito deputado federal. Jovem, eu entendi que eu fosse com o partido, eu poderia contribuir com a estruturação, porque o partido era nanico, você lembra disso? O PSL elegeu o presidente da república, mas era nanico. O Bolsonaro cresceu o PSL. Então, ele virou um partido grande, mas sem história, sem alicerce. E eu achava que eu podia colaborar, contribuir nesse momento novo. E não aconteceu, acabou não acontecendo, o tempo foi passando e acabou não acontecendo. E o PSL se juntou com o Democratas e virou a União Brasil. Tem uma mensagem aqui também. Paulo Alexandre Barbosa. Meu amigo Holandine. Paulinho, ei Paulinho, grande prefeito. Paulinho, querido. Ele foi prefeito com você. É, sim, sim, sim. Ele foi prefeito de Santos enquanto você era prefeito. Ele foi presidente dele e foi meu presidente no Condébio. Mandando um abraço para você. Obrigado, Paulinho, querido. Cara, tem muita gente aqui, viu? Mas deixa eu te responder, Zaidan. Só liga aqui, porque vai passando e eu vou lendo. Mas a pergunta você não respondeu. Se você vai ser candidato a prefeito, a vice, a vereador. Passa pela sua cabeça? Zaidan, o que acontece? É claro que com essa informação, essa notícia e tal, muitas pessoas perguntam, comentam, pedem alguma coisa nesse sentido. Enfim, sugerem alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu? Quem me ligou, quem me procurou foi o Toninho, né? O Toninho Rodrigues, pai do Matheus, né? Que o Matheus era um menino. Está com você desde a primeira instituição, desde 93. Seis mandatos, né? Toninho é família, Toninho é estável, uma pessoa sólida e tal. Foi vereador, eleito, pelo tempo que ele foi candidato, ele foi eleito, né? Isso é um respeito. Foi um grande companheiro, um grande companheiro. Muitas coisas a gente pôde fazer, né? Executar nas gestões por conta de ter companheirismo. E aí o Toninho sempre foi esse companheiro. E a gente sempre assistiu, né? O Toninho e o menino dele, né? Sempre do lado, o Matheusinho sempre junto, né? E é claro que acaba aprendendo, acaba pegando, né? A maneira, o jeito de fazer, assistindo, né? Crescendo, ficando mais maduro e tal, né? E foi hoje vereador, né? Eleito, reeleito. Então, eu acho que é um nome, um nome respeitável, né? Eu acho que, vejo com muita simpatia, respeito principalmente, né? Nós tivemos lá atrás na eleição passada ou retrasada? Retrasada, né? Alguns desencontros e tal, mas nada que fosse superado, fosse maior do que a nossa amizade, o nosso carinho, né? Eu acho que isso é o que ficou para sempre, né? O respeito, respeito pelas famílias, né? Esse é o Antônio, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Bertioga, que a gente nutriu muito carinho, né? Quantas vezes fui lá comer um ovo da dona Nena, né? Para fazer um ovo frito para mim, enfim. Eu acho que esse sentimento de raiz e tal, eu acho que ele é muito importante. Então, vejo com muita simpatia, né? A candidatura do Matheus. Ele tem a coisa mais importante, Zaidan. Idade. Ele é menino, ele é jovem, eu digo sempre isso. Ele tem a possibilidade de não ter pressa. Não precisa ter pressa. Não precisa se compor de forma ilícita, assim, irregular. Sabe? Eu acho que é um nome, nome respeitado, né? Então, acabei estando, né? O Toninho me procurou, eu conversei também com o Matheus e tal. E acabei ficando mais próximo deles, né? E acabei tendo essa posição. E simplesmente por essas razões. Porque acredito que todos os candidatos que se propõem, né? Quem se propõe a uma candidatura, está bem intencionado, quer fazer, né? Quer fazer o melhor, quer se empenhar em fazer o melhor. Quem não quer fazer, não é, Zaidan. Entendeu? Eu acho que... Por isso que quando eu falo assim, não, como era o melhor prefeito, eu nunca competi. Eu nunca entrei nessa linha. Eu queria ser um bom prefeito, fazer o melhor possível. E eu sempre falo isso, eu tenho consciência, Zaidan, de ter feito o melhor possível. O que me estava ao alcance. Eu tinha que decidir, eu tinha que tomar atitudes, eu tinha que fazer opções. E fiz com amor, com carinho, com respeito. Respeito às pessoas. Nunca usando as pessoas. Então, pelo que você está falando aqui, também o Paulo Correia Júnior mandou um abraço para você, deputado Paulo Correia Júnior. Paulinho é a terceira geração. Eu era amigo do avô dele. Aquela bíblia que tem na frente do caçula, eu era prefeito e a gente fez um... Foi no primeiro mandato, de 93 a 96 ali. E o pastor João Correia, um senhorzão, lembra dele? Lembro. Alto, grande, grande. Montou aquela igreja ali do lado do Correio, ali o primeiro Correio. Isso, assembleia, né? É a Assembleia de Deus ali, Ministério Santos. E o pastor Correia vinha aqui, nossa, fazia, né? Ali tem enterrado uma carta dele, um objeto dele, né? Então, todo o monumento que a gente fazia aqui em Bertioga, a gente tinha essa preocupação de enterrar uma cápsula do tempo, né? Então, outro dia eu encontrei com um rapaz, um jovem. Ele falou, o meu avô, olha como o tempo passou, ele falou, o meu avô tem uma, não sei o que, ele falou até um objeto, né? Uma gravata, não lembro o que ele falou, tem do meu avô aí uma carta do meu avô. A gravata é com você. Tá aí dentro, tá aí dentro. A gravata é com você. O Quintana mandando um abraço pra você também. Quintana foi, é, né? Com certeza ele é uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de Bertioga. O grande construtor de Bertioga. Bertioga tá bem, desenvolveu, tá bem desenvolvido e tal. A Tata do Sesc também, pela entrevista. Eita, querida. Saudade, Tata, saudade. Plínio, presidente do campo, mandando um abraço. Plínio, Plínio... Caramba, você tem bastante fã aqui, hein? Zaidan, deixa eu falar um pouquinho, cabe, dá um espacinho pra mim falar? Rapidinho, você não respondeu ainda a pergunta. Tá, deixa eu... Vou lendo aqui, mas responda a pergunta primeiro. Tá, Passa, você, pelo jeito que você falou do Matheus Rodrigues aí, se ele te convidasse pra ser vice, você aceitaria? Pensaria. Pensaria, pé no chão, tratá-lo, o que significa isso, qual é a responsabilidade disso, qual é o, né, qual é o envolvimento disso, né? Não é simplesmente... Mas você já está envolvido na campanha dele, na pré-campanha? Não, não, não. Ainda não? Não, não. Por enquanto é só namoro? Foi essa, foi essa. Mas é só namoro, por enquanto? Amor, amizade. O Zaidan, essa carta, né, que eu fiz uma carta, eu mandei pra você, mandei pra... Tem, eu vi, muito boa. Eu fiz uma carta singela, simples, do estilo Orlandini, né, falando com a nossa comunidade, mostrando o momento, dividindo com a comunidade essa alegria que eu estou vivendo, de poder, né, até chegar nesse momento, né, e através disso, né, o Toninho, o Matheus, eles me procuram pedindo, querendo conversar a respeito disso, né? Eu achei importante, porque, na verdade, esse convite, ele tem mais a ver com testemunho de uma história que a gente escreveu de mão limpa... Você foi a única pessoa de Biotioga que teve três mandatos de prefeito, até agora, você foi a única que teve três mandatos de prefeito, né? Foi o primeiro prefeito, teve a responsabilidade de estruturar a prefeitura, entendeu? Fazer um plano de contas, fazer... Quando... É, não é fácil, não, né? Eu falava isso outro dia, lá em São Paulo, numa reunião, quando eu tinha, quando eu assumi a prefeitura, o primeiro mandato, a gente não tinha cadeira pra sentar. Sei, eu sou testemunha disso. E nós fizemos uma, criamos uma orquestra. Pouco tempo depois, morreu... Meu filho Beto, meu filho Beto tocou na orquestra, ele era violonista. Quanto tempo, pouco tempo depois, morreu o Ayrton Senna, lembra disso? Lembra, morreu o Ayrton Senna. Em 1994. Já é, 93, eu tomo um pote de 93 e 94. 94. Já primeiro de maio de 1994, morreu o Ayrton Senna. Faziam 20 dias que o maestro Paulo Gabriel tinha começado a ensaiar os nossos filhos, com nossos filhos, o meu, o seu, da comunidade, não tinha distinção nenhuma, eram todos iguais, né, pelo bem, né? Beto tinha 11 anos e tocava na orquestra. Menos? 11 anos, tira 11? 11 anos. Ah, bom, todos tocaram, não tocaram. É, 11 anos, Beto. Os teus três filhos não tocaram. Não, só o Beto. Só o Beto, é? Meus dois tocaram. Meus dois tocaram, tem amigo até hoje. O pai era violinista. É, tem amigo até hoje e tal. Eu me lembro de uma apresentação no Sesc, em que o... faziam 20 dias tinha morrido o Ayrton Senna. Alguma coisa assim. Eu sei que era bem recente. E o maestro conseguiu fazer com os nossos filhos tocar o tema da vitória. Tantantã, tantantã. E o pessoal lá dentro foi... É verdade. Marmanjão. Repete só um minuto. Tem pergunta aí, porque nós estamos terminando o tempo. Tem aí, Brande? Você falou que ia ter a meia-noite, né? Não. Não. Não tem? Não, não. Ainda, Paula, saúde, educação grande. Beijo, meu queridíssimo amigo. Tem mais, Brande? Lúcia Campos. Aí ela de novo. Ela está de prefeito, não. Está mais preparado. Não se perdeu no tempo. Legal isso. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui procede, né, prefeito? Sim, claro. Contrafase não tem argumentos, Aydan. Sabe, eu acho que... Peraí, tem um áudio aqui, prefeito? Vamos ver que áudio é esse aqui. Vereador Matheus Rodrigues. Vamos ver. Estou falando dele, né? Ó, vamos ver. Zaidan, estou assistindo o programa aqui. Quero deixar um abraço para você. Quero deixar um abraço para o meu sempre prefeito Orlandini. Um cara que eu acompanhei a minha vida inteira aí. Né, esses 37 anos. Desde 7 anos de idade, quando foi o primeiro mandato dele e do meu pai. Juntos, né? Quero deixar um grande abraço para o Orlandini aí. Falar que tem uma admiração muito grande. Um carinho muito grande por ele. Sempre foi um excelente professor e continua sendo. Tá bom? Um abraço para vocês aí. Boa semana. Ô, Matheus, eu tenho um minuto. Você pode até responder aqui. Você aceitaria ele na sua chapa aí como vice? Nossa, vai dar. Coitado, ele não faz assim. Não, não, não. Não faz assim. Coitado. Não, não, não. O Sinéli, pai do Fernando Pavone, ele vai estar no Minhão, Caldeirão do Minhão. Ele diz aqui, aqui no Butantã, estou assistindo o programa. Um abraço ao prefeito Mauro. Primeiro prefeito que acolheu junto com o vereador Pacífico, cantor autista em Bertioga, contratando para abrir o show do Daniel, no nível de Bertioga, em 2015. Você lembra disso? Lembro. Fernando Pavone. Me dá um parênteses aí. Eu acho que isso é tão importante falar. Chegou em mim que ele queria cantar, abrir o show do Daniel. E aí eu falei, não, fala com o pessoal e tal. Aí foram falar com a infraestrutura lá no cantor. O Daniel lá. E eles não concordaram. Aí eu insisti, pedi para que fosse tal. Aí não, não, não concorda, não pode, não pode, não pode. Eu falei, então tá bom, o cantor não sobe no palco para cantar. Você decide. Então isso, a senhora acompanhou isso de perto. Ele sabe, toda vez que a gente está, principalmente no seu aniversário, né, Zaidan? No seu aniversário a gente sempre encontra com essa dupla, o pai e o filho. E são atitudes assim, Zaidan, que me orgulham muito. Olha, eu vou ver o que o Matheus respondeu aqui. Rapidinho, vamos ver. Zaidan, eu estou assistindo o programa aí, vocês estão me colocando numa enrascada, estou gostando de ver. Essa é a parte boa da política. O Orlandini, como pessoa e como político, merece o respeito de qualquer um aqui da cidade de Bertioga, como tem esse respeito da nossa parte e de muitos aqui na cidade de São Paulo e no Brasil, né? O Orlandini, ele é como um jogador caro que todo mundo quer em seu time. Gostaria muito de ter o Orlandini aqui, filiado ao nosso partido, ao Republicanos, somando com sua experiência, podendo dar todos os toques de quem já passou por aquilo que a gente vai passar um dia, se Deus quiser. O Orlandini é uma peça fundamental e importante para que a gente tenha ao lado aqui. E fica aqui o convite para que o Orlandini venha fazer parte até do Republicanos com a gente, principalmente agora que ele está cada vez mais aí com tesão naquilo que ele gosta de fazer, que é política. Respondeu, hein? Obrigado, Matheus. Prefeito, acabou o programa, prefeito. Muito obrigado. Obrigado, Elza. Obrigadão. A gente vai fazer outros programas aí, mas infelizmente acabou. Obrigado, obrigado, Zaidão. Eu acho que essa oportunidade, principalmente de matar a saudade, né? A gente fica emocionado assim, até voa, né? O tempo passa assim e a gente fica emocionado. A palavra é essa, né? Lembrar quantas vezes a gente esteve junto, aqueles programas, aquele pratinho de queijo. Aquele pratinho de queijo. É. Acabou? Acabou. Já saiu de barco? Já saiu. Obrigado, prefeito. Um abraço. Um grande abraço. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte.